Minha prefeita é a pena, é minha confirmação O 14 agora é forte, é renovação Pra fazer a diferença, encarar qual muda de vez Com a pena e o julho vamos dessa vez É a pena que o povo gosta A pena que o povo quer Pena prefeita é 14 Estamos juntos com essa mulher É ela que o povo é a dor da gente Vamos embora! É 13100, Ricardo eu voto 13100 É 13100, Ricardo eu voto 13100 Um nome novo para a vertente é Ricardo Alexandre Meu voto é este Estou chegando pra mudar, trabalhar com honestidade O vereador Felipe Moreira É um jovem destemido, vai lutar por seus direitos O vereador Felipe Moreira Oh, na hora de votar, você não pode esquecer 20-0-10 Vamos andar por frente Com 20-0-10 Felipe é 13100, o progresso está chegando O povo está sorrindo Em todo município por igual Foi assim que a nossa gente descobriu E vai mostrar pra Tocantins A nossa força e potencial Uma hora de votar, uma hora de votar, uma hora certa chegou Vote Pena pra prefeita, é com ela que eu vou Quero uma Pena prefeita, é o povo quem quer É Pena 14, estou com essa mulher Tem a força do nosso povo para ser estadual 25-3-3-3 Eu vou votar dessa vez Alguém que tem conceito e coragem pra fazer Roberto Cassiari tem história, sim senhor É gente como a gente posso confiar Tá na boca do povo, você sabe quem é Tá na boca do povo Candiva quer Tá na boca do povo É a vez de uma mulher Tá na boca do povo Candiva quer Tá na boca do povo Você sabe quem é Ele vai, ele vai ganhar Ele vai, ele vai, ele vai ganhar Seu nome é junto seu Eu quero feita, eu tenho cinco, cinco, cinco Seu nome é junto seu Mas trabalho pela zona rural Saúde, educação, confiança, sim senhor Pra melhoria de ouro e curi João Pulu é candidato a vereador Na hora de formar trigo Agora veio pra ficar E como advogado Vai lutar por esse lugar 65-123 É o seu número Preste bem atenção Doutor Rodrigo agora veio pra ficar Excelente atendimento Melhor preço da cidade As melhores vacas Não temos muitas variedades Cor e sabor É sempre com você É de dar água na boca Você não pode perder Tem um lanche mais gostoso Que bobo Pede bis Tem sorvete E feliz É chá É linda Por natureza E por do sol Aqui é mais grande A vossa gente é linda E muito mais feliz Nossa saúde tem qualidade Propose Pro music Estúdio Peça, pizza, domênico Ganhe ponto, junte ponto Ganhe pizza, pizza, ponto, ponto Pizza e domênico E ponto Propose Pro music Estúdio Papai, mamãe Chegou agora Sua vez de visitar O Falta Celso Colo traz para você Um espaço dedicado A seu filho tão querido Com brinquedos e acessórios Para ele brincar Propose Pro music Estúdio Segurança e garantia Materiais elétricos, hidráulicos Máquinas e ferramentas Na Brastec tem Na Brastec tem Pro music Estúdio Na Renata tem Acessórios, decorações Na Renata tem Lindas blusas femininas Na Renata tem Pro music Pro music Estúdio Cada passo, cada gesto, cada coração Vai expulsar mais forte A nossa união Cada lar, cada sorriso faz brilhar a sorte De tamanha emoção Pro music Pro music Estúdio Saria é domênico Três, três, dois, dois, sete, três, dois, cinco A visão e pra lei Amor é três, três, dois, dois www.pro music Estúdios.net Aqui todos te acham Quem é você também Laboratórios Laboratórios Victor Travassos São Pedro Cabo Frio Músicos Terra, terra vista Vamos apartar nosso barco nestas terras Somos indivíduos Na primeira cidade do Brasil Variedade e qualidade Água rara vem da fonte Saúde garantida Mais qualidade Pra sua vida Sinta você a diferença De inverno a verão tem água pura Beba também água rara Mais barato o tempo todo Ricóis Supermercados Tem o menor preço pra você comprar Qualidade no atendimento O cliente em primeiro lugar Variedade dos produtos Com ofertas todo dia Em sua região Bem pertinho de você Não fique aí parado Mais barato o tempo todo Você não sabe onde Ricóis Supermercados Mais barato o tempo todo Ricóis Supermercados Mais barato o tempo todo Quero ver você não chorar Nem olhar para trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor nascer E você sorrir Neste Natal www.promusicstudios.net Telefone 1193141455 Aqui todos te acham Agora você já tem um produto de qualidade Gramações cim por cento digital Estrutura de qualidade Tecnologia de ponta Sistema produtos Estúdio revestido Totalmente isolado Engenheiros em técnica e produção Arranjos Masterização E mais Mixagens As melhores videoaulas do Brasil e do mundo Com os melhores softwares de gravação Mais requisitados do mundo Pro Music Studio Liga agora mesmo 0 operadora 1193141455 93141455 Ou acesse agora mesmo A nossa página na internet www.promusicstudios.com.br Só falta você dizer Pro Music Studios Aqui a qualidade é garantida liga agora mesmo O realidade é garantida Você tem um produto de qualidade Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto